Eu sou o Marlon Craft E tô aqui trazendo hoje O segundo episódio que eu falei Que é fazer um ônibus Não é isso galera Mas Hoje mesmo Eu não quis fazer o ônibus Ficou prometido Mas eu não quis fazer Eu fiz um avião, como vocês vejam Vocês viram ali, tá vendo Eu fiz no mesmo lugar, pertinho ali Tá vendo Fiz no mesmo lugar ali, pertinho É loucura Loucura, loucura Vamos lá, vamos lá Vamos Olha Deixa eu assistir É isso aí galera Ó Antes chega aqui Antes chega aqui galera Pera aí galerinha Que teve problemas aqui rapidinho Teve imprevistos aqui rapidinho Ó galera Você entra com essa espada Chega aqui ó Bota isso aqui Chegou aqui Bota o Bota o Bota o Na verdade não galera Fica mais fácil você fazer isso aqui ó Você bota aqui ó Ó Ó Olha como ela belezinha fica Ó como ela fica Ó galera Vocês podem fazer de qualquer jeito Mas Sempre pode A lâmpada do restone aqui ó Embaixo Olha Você chega aqui ó Você chega aqui ó Galera O que você quiser fazer Você Fries Fries É Fries Vamos lá Você pode pegar botão também Mas Eu acho mais prático Pegar a lavanca E talvez se vocês quiserem Vocês peguem Redstone Ó Galerinha Redstone Não bote nessa parte aqui ó Ó Você bota o redstone ali Aqui De boa De boa Na paz Na paz Na paz Na paz Olha Tá vendo galera Aí agora você chega aqui Ó Você pode botar aqui embaixo também ó Não Aqui não Você pode botar aqui em cima Estendeste Galerinha Mas eu acho Melhor Botar aqui ó Olha Olha Que massa Galera Olha Tá vendo Tá vendo Como é muito prático É mais fácil Ou Vocês podem botar Aqui na frente Olha Tá vendo Acendeu tudo Agora Nessa parte daqui Você pega ali ó Ó Entra aqui Só faz subida Só faz subida Subida Vai subindo Vai subindo Aí chega aqui Você vai descendo de novo Vai descendo Não vai descendo É É simples E rápido Ó Galerinha Ó Como Como tá ali Você ó Acendeu Mas Aqui Não é isso Meu objetivo Hoje Meu objetivo Hoje Não é isso Meu objetivo É fazer o prometido Que eu prometi Que é fazer Já tem as rodas Ali Certo Quer dizer O ônibus Ó Eu faço Eu faço O ônibus Verde e branco Eu vou fazer Um verde e branco Por favor Um verde e branco Ó O para-choque Você faz de verde Pronto O traseiro também Sai 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 Chega Chega Entendeu Sai Sai Ovelha Sai Ovelha Sai Olha Dorpou Uma lã Uma lã Branca Mas Isso não é o caso Pronto Já fez os dois para-choques Agora ó Você só vai ó Subindo Na verdade não Galera Vocês Não fazem Essa parte aqui Essa parte Você chega aqui ó Que vai ser a luz É claro Né gente Isso é o que não pode Faltar hoje A luz Tá vendo galera Agora esse jeito Faz cobrir ó Essa partezinha aqui ó Ô galera Peraí que eu mudei aqui Não era aí galera Não é porque É galera É meus fãs Pronto Já tá pronta a primeira parte Agora aqui Isso Isso Pronto Pronto Tá pronta a primeira parte Tá vendo como deu um sentido Mas Acho legal Ó Aqui Você ó Vai de boa Vai de boa Tá vendo Não é que nem um caminhão Não O caminhão é maior E tem que ser diferente Porque Ah isso aqui ninguém repara Aí aqui você chega De boa Na paz Na paz Ó Agora eu vou fazer Eu vou fazer uma luz bem alto De dois andares Aí aqui você bota Peraí galera Tá saindo muito torto aqui Ó gente Quer ver uma coisa Que você também pode assistir No youtube Resende Resende Evil É isso aí Também pode assistir É Ah não me lembro direito Não Pode assistir Deixa eu me lembrar aqui Ah não me lembro não No terceiro vídeo Eu falo pra vocês Quem é que vocês podem assistir Ó galera Não faça isso Que eu fiz Uma burrada aqui Eu não sei se eu vou postar Este vídeo Não Não sei Galera Tá ficando de noite Bora ver aqui Tá vendo aqui Fica desse jeito Assim Aí aqui Você vem aqui Deixa lavando Tá vendo Não Já tem tudo Na minha mão Agora é só pegar Redstone Galera Hoje eu vou baixar Artatus .zul Deixa eu ver aqui O que que eu posso fazer Né Pra dar essa burrada Aqui que eu fiz Ah galera Eu posso fazer Essa parte aqui Ó galera Vocês podem enfeitar Por dentro Do jeito que vocês quiserem Mas Eu sou massa Desse jeito Aqui ó Ô meu Deus Do céu Peraí galerinha Pera Ô tinha me esquecido De vocês Ó Aqui né Não dá pra Botar o redstone Pro lado É claro né Peraí Aí galera E aí É isso aí Vamos lá Você aumenta Mais um pouco Aqui Tá vendo Ó Peraí Vem galera Aqui ó Vemariamente Vemalu Vem 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 Clareou, clareou, clareou Galerinha, não é esse ônibus Que eu vou fazer hoje, tá bom? Não se esqueçam Que não é essa porcaria Tá? Olha aqui Bota uma cama aqui, tá? Pra fazer dormir Dormi, dormi, dormi Pipi, pipi, pipi Não, oh